Música Nosso destino hoje é Paraty, no sul fluminense. Você vai conhecer um quilombo que resiste ao tempo e preserva a tradição dos seus ancestrais. É o Sesc RJ na estrada. Música Aqui em Paraty, o quilombo Campinho da Independência tem a missão de preservar hábitos e manter viva a história do seu povo. Quilombos são comunidades fundadas principalmente por negros escravizados que recebiam alforria ou então estavam em fuga. Esse quilombo aqui tem uma história um pouquinho diferente e bastante curiosa. Todos os 600 habitantes tem os mesmos ascendentes. Uma das moradoras daqui é a Daniele, que vai me contar esse feito. Todo mundo aqui é parente então, Dani? Todos nós somos parentes. Somos descendentes de três mulheres, bravas e guerreiras, chamadas Vovão Tunica, Tia Marcelina e Tia Maria Luísa. Que foram as grandes bravas e guerreiras que iniciou nessa história. Desde então o final do século XIX até hoje, o quilombo já se desenvolveu bastante. É, a gente luta para isso. A partir de 2000, a partir da titulação do nosso território, começaram a vir muitas pessoas querendo conhecer a história e o local. E a gente foi e criou um roteiro onde a gente pudesse mostrar a nossa história, a nossa cultura. Então a gente apresenta a história contada pelos mais velhos, chamadas griots. E depois a gente sai para dar uma volta, conhecendo um pouquinho da geografia local. Conhecendo os núcleos familiares, casa de farinha, casa de artesanato, um pouco das ervas medicinais pelo caminho. O artesanato feito pelos próprios moradores. Sim, todas as matérias-primas são colhidas na mata e ali elas são trançadas, as esteiras, as luminárias, todas a partir da matéria-prima local dentro da comunidade. E aqui no passeio, o visitante também pode conhecer a culinária típica do quilombo. Tenho que experimentar essa banana da terra com camarão. Com um fresquinho. Esse é um dos pratos que todo mundo chega aqui no restaurante e pede esse prato. Perfeito! O SESC RJ na estrada se dedica ao turismo social. Fica de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre viagens e passeios. E todo sábado vai ser assim, um lugar novo, fora do roteiro comum, para você se divertir. É o SESC RJ na estrada.